Puxa esse Lucas Azeal é duro mê Não é mentira não, é o Raylan Se estou fofo, viagula corda de bugação Quando o cachorro manda hoje eu quero ousadia Mas eu não vou sair, eu vou pra casa da bichinha E quando chegar lá é play play na putaria E começa na noite e só acaba no outro dia Quem ta ligado, ta ligado Madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria, a noite toda reclarei o dia Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você Oh 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 Sexto foi, bicho e maria Hoje eu quero cachorrada, hoje eu quero ousadia Mas eu não vou sair, eu vou pra casa da bichinha E quando chega lá é play, play na putaria E começa de noite e só acaba no outro dia Quem tá ligado, tá ligado A madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita putaria, a noite toda e clareia o dia Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de vir sabotando, botando em você Oh 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 Tchau, tchau, tchau